Viemos aqui até o 19º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Petreiras saber das principais ocorrências que aconteceram nas últimas 24 horas. E em conversa com o Tenente Bezerra, que foi o responsável pelo plantão, ele falou sobre um homicídio que ocorreu aqui no município e também falou sobre outras ocorrências durante o plantão. Nós tomamos conhecimento através aqui da nossa central de operação, né, que lá no loteamento Bela Vista, né, houve esse homicídio onde duas pessoas a pé alvejaram o senhor mais conhecido como Bruno. A princípio foram mais de 10 disparos, sendo que parece que 6 ou 7 vêm atingir o mesmo, né. Tinha alguma informação do que teria acontecido quando você chegar lá, buscar a informação, saber qual seria esse motivo desse homicídio? Olha, quando a nossa guarnição chegou lá no local, já haviam tirado ele lá do local e levado para o hospital, né. O que foi colhido lá no hospital foi que chegaram duas pessoas a pé e provavelmente já andavam seguindo ele ou já estavam esperando ali naquela localidade, né. E foi onde aconteceu, só isso que foi colhido. E também foram encontrados lá no local 4 cápsulas de bala calibre 38, né. A polícia sabe informar se alguma coisa foi levada desse indivíduo? Não, até agora não chegou isso para a gente, né. Pelo menos a guarnição que atendeu a ocorrência não repassou isso para a central. Além desse crime de homicídio registrado aqui em Pedreiras, outras ocorrências também tiveram no plantão? Só uma ocorrência onde provavelmente é um atrito familiar, mas segundo foi informado o cidadão lá, é a 01 onde agrediu o seu irmão, né. Foi conduzido aqui para a delegacia, mas sem muita repercussão. Na cidade de Tristela do Vale, uma moto Honda Pop foi tomada de assalto. Essas informações chegaram aqui até o 19? Chegaram através de telefone, né. Mas logo logo os proprietários encontraram a moto já no município de Bernardo do Mearim. Chegaram. Chegaram.